O que acontece quando uma mulher chega na Gil e Companhia? Acontece isso aqui, ó, vem cá. Dá uma olhada no tanto de peças que essa sionita está levando, ó. Está levando bastante peça. Agora, se for somar tudo aqui, ficou barato, não ficou não? Não, não deu. Ah é? Não viu ainda quanto que deu, mas ó, está levando tudo isso aqui, ó. Está vendo? Bacana, não é? Então você aproveita Gil e Companhia, tem toda essa variedade para você comprar moda feminina com preço bem legal. Ó, aqui é uma loja de fábrica e tem a ponta de estoque de várias marcas de shopping, onde você encontra o preço lá embaixo, ó. Lá embaixo mesmo, R$10,00 você tem desde camisetas, saias por R$10,00. Você tem também aqui muita variedade, ó, mostra desse lado aqui, ó. Também R$10,00 você encontra peças em várias cores. Aproveite essa promoção, Gil e Companhia. Calça, você acredita que aqui você encontra uma calça por R$10,00? Estou falando, você aproveita bastante. E outros modelos, vestidos, tem várias cores. Um conjunto como esse, ó, são duas peças, por isso que é um conjunto. R$25,00. Aí você fala, ah, eu vi no Shopping Tour aquele azul, mas eu demorei quatro dias, não tem mais o azul. Então eu acho bom você correr, que aí você compra a cor que você quer. Tem conjunto por R$25,00 em várias cores. Aqui você encontra blazer de lã. Ó, esse blazer de lã, ó, forrado, bem bacana. Você vai encontrar várias cores. E o preço? R$30,00. R$30,00 é o preço, Gil e Companhia. Vem cá, você vai encontrar uma loja tão grande e muita variedade. Numeração completa, vem aproveitar, ó, R$19,90 vestido. Você compra um de cada cor. Compra um estampado, um liso, várias cores, tudo com a promoção que você encontra, Gil e Companhia. Então não perca aqui, atendimento todos os dias, de segunda a segunda, das 10h até as 18h. Então é só você passar aqui com calma, vem com calma, tá? Porque aqui você vai encontrar bastante coisa. Alameda Segundo Sargento Assade Férez, 381 no Parque Novo Mundo. Para informações, o telefone 69674733, Gil e Companhia.